Rede de supermercados, ah, então se são grandes, pode perder um pouco que não vai fazer falta, ah, tá. A violência mexendo na composição de preços de absolutamente tudo. Baixou o preço, viu, Rodrigo? Lá pras bandas da Avenida Ipanema, vocês até mostraram em reportagem. Imóveis, o povo tá abrindo mão de viver onde nasceu, criou os filhos. Rodrigo, eu tinha vizinhança aqui, já não tenho mais ninguém, o povo, ó, xispou e venderam na bacia das almas. Casa boa, rapaz, valendo mais nada, graças ao crime. O crime deprecia e o crime encarece. Rede de supermercados, em poucos dias, três lojas invadidas. Ana Paula Gonçalves, mais uma vez, a partir da nossa redação. Pois é, né, Rodrigo? Com certeza encarece muito. Prejuízo pra toda a sociedade aí e também, é claro, pra quem tem a empresa. Agora, essa rede de supermercados, em menos de uma semana, Rodrigo, três unidades dessa rede de supermercados aí, sofreu alguma ação relacionada justamente ao furto, né? A primeira delas aconteceu, o primeiro caso aí foi registrado na Avenida Ipanema, em Sorocaba. De acordo com a rede, uma cliente foi rendida por três homens que fugiram com o carro dela. Já o segundo furto aconteceu na madrugada de ontem, na unidade Vaneu Vine, e três pessoas usaram, então, um carro pra arrombar a porta do estabelecimento. Os suspeitos levaram garrafas de bebidas, além, é claro, de danificarem quatro gavetas dos caixas, que estavam vazias. E lá em Votorantim, a unidade do bairro Vila Nova também foi invadida na madrugada de ontem. As imagens de segurança registraram aí todo o ocorrido, né? Onde dois homens encapuzados romperam a grade de segurança e levaram cerca de três mil reais e maços de cigarro. O proprietário da rede realizou aí o boletim de ocorrência. E nenhum suspeito ainda foi identificado por enquanto, Rodrigo.